É uma grande festa que revela uma manifestação da fé do povo baiano. A lavagem é um grande acontecimento que marca a nossa cidade. E o interessante, é uma festa que o diferente se encontra e convive bem. São várias manifestações de diversos credos e são muitas as pessoas que caminham daqui até a Colina Sagrada. Todos pedindo a proteção do Senhor do Bom Fim.